E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal BBP021, meu nome é Bruno Baccello, eu sou tricolor do coração, mas esse canal aqui fala dos quatro grandes times do Rio de Janeiro, na qual vamos falar mais uma vez, um pré-rodada do Cartola, na qual eu vou estar dando dica para vocês das opções a escalar no Cartola, vou estar dando a projeção do time na rodada, vou falar da Clássica do Cartola como ficou da liga e da rodada passada da nossa liga do Cartola, antes de mais nada, continue se inscrevendo lá no Depressão Tricolor para ele bater a meta lá de seguidores deles, falta muito pouco e aqui também a gente tem a meta aqui de bater até novembro 500 inscritos, uma meta 500 inscritos até novembro. eu vou bolar alguma coisa aí para vocês que atingiu os 500 inscritos, valeu, Depressão Tricolor eu vou lá em parceria com o canal do BBP, e aqui outra coisa que eu vou mostrar para vocês, ó, perfumes ilustrados, perfume do nosso Fluminense, do Flamengo, do Botafogo e do Vasco, quem tiver interesse, e morar na redondeza de Tabor aí, São Gonçalo e Niteróis, só me procurar aí nos comentários, que a gente estamos vendendo aí, as mininaturas dos perfumes dos quatro grandes do Rio em parceria com a GQT, e bora para o vídeo. Então pessoal, na rodada passada, a décima segunda rodada do Cartola, nosso time do canal, que o nome é canal do BBP 021, é o nome do time, nosso time fez 57.25, tá? Muito graças, a defesa do Fluminense, que foi escalado o Nino e o Matheus Ferraz, um deu passe e um fez gol, só aí já ganhei um time de 22 pontinhos, o resto foi merrequinha de cada um, e nós tínhamos também, o Michel Raul, que fez onde ponto, como ele é o capitão do nosso time, na rodada anterior, onde com onde deu 22, só o Fluminense fez metade de ponto, conquistado na rodada anterior, tá? Vamos lá, agora, na rodada passada, os três primeiros colocados da nossa liga do Cartola, na qual eu vou deixar mais uma vez aqui, na descrição do canal, o link, se vocês quiserem entrar, para participar, este ano não tem premiação na nossa liga, não deu para bolar, o ano que vem talvez vai ter premiação na liga, tá? Eu já estou planejando, talvez até por dez primeiros da liga, o ano que vem, mas este ano eu não pude dar premiação, coisa, mas vocês estão tendo o privilégio de ter o nome de vocês falado aqui no canal, sendo vocês os três primeiros de cada rodada, ou os três primeiros momentaneamente do campeonato, os três primeiros dessa rodada, rodada 12, de cada rodada, rodada 12, Gilbalde, FC, em primeiro, do Gilberto, em segundo lugar, novamente, Álvaro Gouveia, Futebol Clube, do Álvaro Gouveia, em terceiro lugar, em terceiro lugar, um time chamado, Pé de Bicho 27, do James, FC, os três primeiros da liga, mudaram, é nessa rodada, o que era o primeiro na rodada passada, perdeu cinco posições, e caiu muito, eu não lembro se ele era o primeiro, ou se ele era o terceiro, é o Digo Slab, caiu muito, nessa rodada, foi muito mal na pontuação dele, e o que eu tenho a dizer, é que, em primeiro lugar, ficou o, QR Rico, do nosso amigo Rico, em segundo lugar, o time do Vinicius Siqueira, novamente, se mantendo ali, em segundo lugar, com o segue do Insta, arroba, VSFute, é o nome do time dele, e em terceiro lugar, assumindo, o time do Ivan, Siqueira, que eu nem sei se é parente do Vinicius Siqueira, mas a família Siqueira aí, sendo representada no canal, o RB, Vila Nova, Light, Futebol Clube, em terceiro lugar na rodada, O que falar, dessa rodada, por Carioca? Aonde? Flamengo, recebe, o Atlético Paranaense, voltando de uma, classificação boa, na Libertadores, na qual, goleou o Del Valle, no jogo de volta, mesmo com muito desfalque ainda por causa do Covid, grande, mas golearam, destaque naquela vitória, por Aracareta, e pro, Hugo Souza, goleiro, e o Flamengo, tem, total possibilidade, de voltar a vencer agora no Berneirão, tá? Com isso, eu acho que, o Atlético Paranaense, não tá muito bem no Berneirão, e eu acho que vai ser, vamos dizer, 2x0, e 2x1, porque o Atlético Paranaense, comprou, o tal do Renato Kaiser, que era do Atlético Guaranaense, e o cara, é, danado, pra fazer gol, no Carioca. Então, eu não duvido nada, que ele possa fazer um golzinho no Flamengo hoje de novo. Então, com certeza, ou vai ser 2x0, ou vai ser 2x1, para o Flamengo. no outro jogo, no outro jogo, o outro Carioca contra o outro Atlético, dessa vez o Vasco, vai até Belo Horizonte, enfrentar o Atlético Guilherme do Sampaoli, com um projeção não muito boa, pro Vasco, vai ter que jogar muita bola, se quiser arrumar alguma coisa, mas, com sinceridade, eu acho que, o Vasco vai tomar uma pancadinha hoje, não sei se é hoje ou é amanhã, eu acho que é amanhã, do Atlético Mineiro, então, deve dar, Atlético Mineiro, 3x10 de novo, com 3 gols pequenos, de novo. vai por mim, vai por mim, o Vasco não vai se dar bem, nessa rodada não, tá numa decadência aí, e tá voltando, a ser o Vasco, normalmente, infelizmente, eu acho que, não tem time, particular ao Atlético Mineiro lá, tá? e, sobre o Clássico, onde temos Fluminense, o Botafogo, o Botafogo Fluminense, eu acho que, será, não engenhará um jogo, sendo assim, eu acho que, o nosso Fluminense, vende, 2x0, o Botafogo, tá com muito desfalque, muito desfalque mesmo, e, não deve conseguir segurar, a onda do nosso Fluminense, que, tá motivado, venceu o jogo passado, de 4x0, do Koji Shiba, mesmo após, a eliminação da Copa do Brasil, dá pra ser, vamos botar aí, 2x0, do Fluminense, e, hoje, é aniversário do Fred, amanhã, ele vai dar um presente, pra ele mesmo, ir pra torcida do Fluminense, fazendo gol, porque, meu irmão, Fred, contra o Botafogo, todo mundo já sabe, que é sinônimo de gol, e de gol bonito, tá bom? Essa é a projeção aí da rodada, Flamengo deve vencer, Vasco deve perder, e no Clássico, Fluminense, deve ganhar um Botafogo, isso daí, eu acho mais provável, que aconteça na rodada, e vou escalar aqui, a, escalação da rodada do Cartola, pra vocês, que é a parte mais esperada do vídeo, quem acompanha, o canal do Cartola, é uma, vamos lá, com o Dominique Torrente, treinador, é, no, no gol, por enquanto eu botei o Hugo Souza, mas não tenho certeza, que ele, está como, é, estará como titular, até o fechamento da rodada, pode ser que eu mude, eu mudando, eu vou botar o Muriel, tá bom? então, na defesa, o Isla, lateral direito, e o Nathan, ambos, do Flamengo, do outro lado, Matheus Ferraz, Isaguirre, do Fluminense, e Danilo Barcelos, também, lateral esquerdo do Fluminense, porque o Danilo Barcelos? Porque, no Cartola, tem a tal, da Lei do Ex, que é uma coisa fatal, que acontece de fato, pode apostar que, a Lei do Ex, vai acontecer, amanhã, onde olha, tá bom? No meio de campo, o volante do time, é o André, do, o André, do, o André, Doge, do Fluminense, Nenê, do Fluminense, do Fluminense, do Fluminense, e no ataque, Bruno Henrique, do Flamengo, e o capitão do time, o Fred, do Fluminense, do Fluminense, do Fluminense, do Fluminense, essa semana e fiquem todos com Deus. Fui!